Oi gente, muitos acham uma loucura cortar todas as raízes da rosa do deserto mas saibam que este é um procedimento simples e comum para quem cultiva rosa do deserto é para modelar as suas raízes, é a podra drástica das raízes a rosa do deserto se recupera super bem e fica muito lindo o resultado final gente, olha o que tem que ter de cuidado é cicatrizar essa planta perfeitamente com cola instantânea como eu fiz aqui no meu vídeo, deixar secar e depois replantar a sua plantinha ela vai se recuperar rapidamente, a rosa do deserto tem essa qualidade de se recuperar muito fácil olha gente, no final desse vídeo vocês vão ver como essa minha planta já está reagindo e ela está ficando linda, e logo logo suas raízes começarão a brotar nas laterais olha só que pintura de rosa do deserto gente, ela é simples, porém é linda eu estou apaixonada, olha as folhinhas, que saúde gente eu estou apaixonada, olha as folhinhas, que saúde gente eu estou apaixonada, olha as folhinhas, que saúde gente eu estou apaixonada, olha as folhinhas, que saúde gente eu estou apaixonada, olha as folhinhas, que saúde gente